Ok, eu costumo gravar e aí normalmente leva uma hora e vinte, a gente chega uma hora e meia e aí o que que eu faço? Eu coloco disponibilizado no YouTube, mas eu faço também uma edição para ter um compactozinho, tipo assim, um trailer, um melhores momentos de oito a dez minutos, tá? E aí eu vou disponibilizar para todos que estiverem aqui. Lembrando também, eu ia lembrar isso depois, mas lembrando também, se puderem aí desmutar o microfone, né? Às vezes ouve algumas crianças e tal, alguns barulhos, às vezes até para evitar o constrangimento, que nessas lives às vezes acontecem, né? Não sei se vocês chegaram a ver a live do Fábio Porchat com o Guilherme Boulos, né? Estava lá numa live, acho que era no Instagram, né? Não gosto muito das lives do Instagram, porque não dá para ficar mostrando coisa e tal, mas o fato é que eles estavam dialogando e a mulher dele saiu do banheiro só com a toalha e se abaixou assim, crente que ninguém ia ver, mas todo mundo caiu da gargalhada, né? Então, porém, se vocês quiserem fazer algum comentário, aí sim, desmuta. Eu vou estar também dando uma olhada, eu estou aqui com o bate-papo aberto e vou tentar, então, se surgir alguma dúvida que eu possa já de pronto dirimir, eu já vou e respondo. Mas, de qualquer maneira, ao final, a gente vai abrir para todos poderem participar aí e tal, ok? Então, dependendo, se houver uma dúvida que você entenda que seja circuncial, que esteja impedindo o seu entendimento na sequência, pode fazer, tá? Eu vou estar aqui de olho, tá? Se não, se puder aguardar até o final, a gente abre espaço também, ok? Então, estamos aí com... Essa luz na minha cara, não consigo ver se é 20 ou 29, mas, de qualquer maneira, vamos lá, então, começando. Relembrando, eu, antes de divulgar esse webinar, eu entrei em contato com o PMI do Rio, ao qual eu sou filiado, para dirimir uma dúvida, porque eu tinha certeza que eu, enquanto palestrante, né? Quem está ministrando o webinar, eu tenho direito a PDU, tá? Nem que o PDU, já nessa altura, já tem até sobrando. O que eu gostaria de saber é se os assistentes poderiam. E aí, o PMI me respondeu que sim, faria um juiz a um PDU. Portanto, eu já preparei o certificado, e aí o certificado sai automaticamente, com o nome com o qual você se inscreveu, e aí o certificado é enviado por e-mail para vocês. E no certificado, eu já coloquei certificado, fulano, participou do curso e tal, na data tal, com minha assinatura, e coloco lá que vale um PDU na categoria técnica do chamado triângulo de talentos, ok? Muito bem, vamos começar, então. Só tirar essas janelas da minha cara aqui, da minha frente. O cronograma é primordial para o acompanhamento de um projeto, de uma obra. Todos nós estamos habituados a fazer cronogramas, temos boas ferramentas para isso, né? Já há muitos foi o tempo que as pessoas faziam cronograma no Excel, cheio de quadradinhos, de celulazinhas coloridas. Porém, ainda que tenhamos boas ferramentas, é importante conhecer as boas práticas para melhor utilizar essas ferramentas. Por favor, se alguém não estiver ouvindo, se tiver algum problema de som, por favor, se manifeste aí, que eu estou lendo aqui no bate-papo. Valeu? Bom, é claro que se você se inscreveu para boas práticas para a elaboração de cronograma, você não é um leigo. Porém, ainda assim, por uma questão de homogeneização de informação e até para poder destacar alguns pontos, vamos rapidamente começar pelo princípio. Na verdade, o cronograma surge a partir de um diagrama de precedência, que é aquela figura que a gente constrói para colocar as atividades, com suas respectivas durações e recursos, encadeadas segundo a lógica, segundo as dependências, e daí nós vamos tirar o cronograma. Na verdade, muitos de nós, quiçá a maioria, já faz o cronograma diretamente, seja no Prodic ou no Primavera, que você digita, coloca recurso, bota duração e já pode criar os links. Tudo bem, mas, teoricamente, ele nasce a partir do diagrama de precedência e uma coisa que antigamente, muito antigamente, se fazia, mas hoje em dia são os sócios que se fazem, a partir das interdependências e das durações, eles vão calculando as durações dos diversos caminhos e aí alguns caminhos cuja duração é menor do que a do principal caminho, que é o chamado caminho crítico. Então, esses outros caminhos possuem uma certa folga. Muito bem, se nós construirmos o cronograma baseado nesse diagrama aqui, nós, em um primeiro momento, teremos o chamado cronograma no mais cedo, que eu vou mostrar aqui, associado ao histograma de recursos, só realmente para a gente falar uma linguagem comum. Sei que vocês estão carecas de fazer cronogramas com centenas, milhares de atividades, mas ainda assim. Note, está destacado aqui em vermelho o caminho crítico, aquele que não tem folga, e aqui as atividades não críticas possuem suas folgas aqui em azul, nesse azul mais claro aqui. Note que esse é o chamado cronograma no mais cedo, porque todas as atividades foram alocadas no seu momento mais cedo, tendo aqui, então, você visualizando toda a folga que elas têm. E aqui eu construí também um histograma. Na verdade, o histograma não é bem assim. Esse é um histograma didático. O histograma não tem esses buracos aqui. É que esse histograma didático, ele associa a cada uma dessas atividades a quantidade de recursos. Então, a atividade 1, que é crítica, são três períodos com dois recursos. A atividade 2, que não é crítica e tem folga, são dois períodos também com dois recursos. A atividade 3 é um período só com três recursos. Então, você tem aqui esse diagrama de blocos empilhados. Na realidade, o histograma seria essa linha aqui, verde clara, alguma coisa assim. Obviamente, desconsiderando os vazios, mas a utilidade, repito, didática desses blocos aí, é você entender o conceito de nivelamento de recursos. Notem que esse cronograma, da maneira que está, ele está utilizando sete recursos em três momentos. Bem aqui no início, aqui para o meio e um pouquinho mais para o final. Estamos usando sete recursos. E aí vem a dúvida. O que é isso que é característico? Numa linha de montagem, todo mundo está trabalhando praticamente 100% do tempo. Tudo já é calculado em termos de tempos, métodos e tempos, para que a passagem das atividades na linha de montagem ocupe todo o tempo. Mas não é assim numa obra, não é assim numa manutenção. Haverá momentos que os montadores de andame estarão todos ocupados e o soldador está esperando que ainda não tenha acesso. Depois o soldador vai ter acesso e o montador de andame vai ficar disponível só para fazer algumas modificações ou montar outros andantes. Então é típico de um cronograma e de um histograma de obra ter vales e picos. Porém, obviamente, nós queremos reduzir. E a maneira de reduzir, ou seja, de fazer esse nivelamento, a maneira mais imediata, mais óbvia, é buscar deslocar as atividades ao longo das suas respectivas folgas. Com isso aí, poderíamos chegar a um cronograma com o seu histograma assim. Note que aqui no início nós já conseguimos reduzir bastante aquele pico. Porém, ainda continuamos aqui. E aqui no final também, jogamos a atividade para cá. Note que quando consumimos essa folga, ela acabou por tornar-se crítica, mas nivelamos o recurso. E aqui você vê quanto essas atividades foram deslocadas de maneira a que se obtivesse esse nivelamento aqui. Todavia, ainda temos aqui sete recursos causados aqui pela atividade oito, que tem uma folga razoável. Eu posso tentar deslocar. Talvez se eu deslocasse a atividade oito, e aí a vantagem de visualizar lá na forma de blocos, aqui para cima da atividade sete, eu diminuo um pouco, eu caio para seis recursos. A dúvida é, será que eu conseguiria fazer menos? E justamente esse cronograma foi construído para suscitar esses questionamentos. Para eu conseguir reduzir para menos recursos do que sete, eu teria que dividir, quebrar essa atividade oito. Então, em vez dela ficar aqui em cima, onde eu diminuiria, mas ainda assim teria um número relativamente grande de recursos, seis recursos, dessa maneira eu consigo encaixar nesses dois buraquinhos aqui e caio para cinco recursos. Então, consegui uma melhora substancial e essa é a ideia do nivelamento de recursos. A questão é, todas as atividades podem ser interrompidas? Eu diria que, de uma maneira geral, sim. Não fosse assim, as nossas fábricas, tirando aí as plantas de processo, mas as nossas fábricas, não trabalhariam em regime administrativo, de sete a cinco, ou de sete a sete, seria tudo 24 barra sete, 24 horas por dia, sete dias na semana, como é uma unidade de processo. Mas, de uma maneira geral, atividades de montagem, de manutenção, podem, sim, serem interrompidas. Um exemplo, assim, clássico de uma atividade que não pode ser interrompida é um tratamento térmico de uma junta soldada. Não dá para você ir aquecendo aquele patamar exigido por norma, naquele lugar que era de ente, depois manter no patamar, e deu a hora, pá, desliga, amanhã a gente continua. Não, tem que manter, o tratamento térmico. Por isso que, inclusive, o planejador, o técnico, que entende, que já tem experiência, se alguém da eletricidade tem que fazer alguma intervenção, e muitas vezes, essas intervenções são feitas no horário do almoço, de troca de turma, normalmente esse cara da eletrica pergunta, tem algum tratamento térmico que não dá mesmo que ele sabe que aquilo não pode ser interrompido. Tirando esse exemplo e alguns outros, de uma maneira geral, eles podem ser interrompidos. O outro lado da moeda é, vale a pena interromper as atividades? E, às vezes, não vale a pena. Imagina, por exemplo, um soldador dentro de uma torre, dentro de um forno, aí ele tem que levar os cabos de solda, leva o cochicho e tal, aí ele está lá soldando e pintou uma solda para fazer lá naquela torre lá, vai levar duas horas. Será que vale a pena tirar o soldador daqui de dentro do forno ou da torre, que seja, se deslocar com os cabos de solda, com toda a parafernália, vai descer, vai descer, vai aproveitar, vai lhe der uma água, vai tomar um café, vai fazer um xixi, eventualmente vai até no fumador fumar. Então, você tem toda uma descontinuidade, uma perda de produtividade. Então, ainda que as atividades possam ser, sim, interrompidas, cabe aí ao planejador verificar se a atividade pode ou não ser interrompida. Então, para nivelar, a primeira ideia é fazer o nivelamento ao longo das folgas, tranquilo. A segunda é interromper tarefas que eventualmente possam ser interrompidas. e a terceira, essa merece um questionamento. Será que mudar o perfil da tarefa é uma boa? Pode ser que sim, pode ser que não. O exemplo que eu dou aí é clássico. Imagine um andane sendo montado no interior da chaminé de uma caldeira e uma parada de manutenção, uma obra, que seja. Imagine que 20 montadores de andane vão montar esse andane em 10 horas. Isso dá um total de 200 HH. A pergunta, de retórica, todos vocês sabem a resposta, dois montadores não vão conseguir fazê-lo em 100 horas ainda que dê um total de 200 HH. Por quê? Como é que é a forma de trabalho do montador de andane? Entra o pessoal pela boca de visita da chaminé, a moça monta o primeiro lance, bota as tábuas, aí dois passam para o nível seguinte, os outros ficam aqui, recebem o material do pessoal que está lá de fora passando, vai, o cara constrói o segundo nível, bota as tábuas, vai para o terceiro nível, faz aquele trabalho que nós chamamos de trabalho de formiguinha. Imagine se fossem dois montadores de andane, o cara está lá na metade da chaminé, tem que descer para pegar o material para levar lá para cima. Obviamente não. O que eu quero colocar aqui é que o nivelamento não é só apertar o botão. Ah, nivela aí! Por melhor que seja o software. É necessário a experiência, o conhecimento, a capacidade do planejador. Por quê? E é por isso que existe essa janela, não é apertar o botão e pronto. Você vai definir se você quer que seja nivelado o tempo todo ou se vai nivelar manualmente, que eu recomendo, porque senão fica o tempo todo qualquer coisa vai... Chega, chega um determinado momento ao final do dia ou ao final de uma semana. Bom, vamos re-nivelar aqui. Procurar super alocações, ou seja, eu tenho, como exemplo que eu dei lá, tenho cinco recursos. Nesse momento estou utilizando sete. Eu vou tentar resolver essa super alocação, essa sobre alocação. Agora, com que base? Pode ser a cada hora, diariamente, a cada hora? De repente, uma parada de manutenção? Pode ser que sim, porque uma parada de manutenção são 30, 40 dias e as tarefas são muito mais curtas, mais detalhadas. Mas, por exemplo, num projeto demanda meses, não tem sentido você ficar olhando hora a hora. De três da tarde a quatro da tarde eu consigo nivelar? Não. Então, segunda-feira, terça, quarta, eventualmente, um projeto maior, pode ser até semanalmente, mensalmente. ordem de nivelamento. Essa janela é do Projo, mas o Primavera tem, com nomes um pouco diferentes, mas tem as mesmas possibilidades. Você pode fazer um chamado nivelamento padrão, onde ele procura deslocar prioritariamente as tarefas que têm maior folga, depois as outras, ou você pode também atribuir prioridades. Essa daqui é prioritária, então, não a desloque, desloque as outras prioritariamente. E as opções, nivelar sem atrasar o projeto, note que no Projo, normalmente, essa aqui vem desabilitada. Eu, particularmente, prefiro habilita-la. Num primeiro momento, eu vou tentar nivelar sem atrasar o projeto. Agora, eventualmente, pode ser. Será que, para eu economizar, por exemplo, em vez de oito soldadores, usar sete, vale a pena atrasar o projeto? Provavelmente não, mas, enfim, é uma questão que cada um de nós, enquanto gerentes, planejadores, coordenadores, tem que analisar. Essa segunda opção aqui, no final, é uma que eu sempre desabilito, que é a questão dos 20 montadores de andamia em 10 horas, dois montadores em 100 horas. Se eu tiver que mudar a atribuição, sou eu que vou fazer, não vou deixar ele definir por si mesmo, porque quem entende de obra sou eu, somos nós. E a questão do nivelamento pode criar interrupções no trabalho, a gente está falando, tudo bem, mas vale a pena você dar sempre uma olhada. Então, nivelar recursos não é simplesmente apertar uma tela. É preciso você ter o conceito para saber como fazer o nivelamento adequado. Inclusive, o nivelamento pode ser usado em outro sentido, por exemplo, você pode ter uma sequência, uma sequência, não, um estágio de atividade, por exemplo, de tubulação, durações curtas e tal, mas sem necessariamente uma interdependência, uma sequência, e você tem uma limitação de recurso. E aí sim, a tua pergunta será, você não vai tentar, ao longo de um prazo, otimizar o uso de recursos, você vai tentar, com os recursos disponíveis, ver qual é o prazo que levaria para fazer aquela lista de serviços. Ok? Em alguns casos, é melhor trabalhar com a equipe montadores, por exemplo, exatamente, isso aí foi o Afonso, Afonso está sempre me acompanhando, ele é exatamente, e aí você não vai partir a equipe montador, perfeito. Bom, do cronograma, você vai tirar a curva de avanço, que é uma ferramenta muito boa também, principalmente porque ela é sucinta e é fácil de entender. Então, você tem aqui a curva de avanço, e aqui a curva de avanço previsto, e aqui a curva de avanço real. Eu propositalmente botei, sim, né? Porque quando a gente vê assim, caraca, o outro bem, estou acima, e às vezes você esfrega as mãos, está tudo correndo bem, mas preste atenção. Principalmente obras muito complexas, e eu vivenciei recentemente, não sei se vocês, alguns de vocês, me acompanham pelo LinkedIn, pelo meu blog, pelo meu canal no YouTube, sabem que quando eu me aposentei da Petrobras em 2016, eu fui ser consultor, óleo e gás, não tem ação da riquei Maria, de Talara, no norte do Peru, durante três anos, voltei agora em dezembro do ano passado. Então, nós estávamos sinalizando para eles, eles estavam confortáveis, não tem mesmo traquejo que nós, até porque a Petrobras tinha, agora está mais escassa, mas tinha muitas obras, muitos projetos. então, o nosso mercado era bem calejado. E aí, sinalizando para eles, olha, essa obra é muito grande, essa curva que vocês estão acompanhando é devido ao seguinte, existem muitas atividades aí que correm paralelamente ao caminho crítico, e elas estão avançando, mas o caminho crítico mesmo, que é a soldagem, montagem dos pulos, soldagem, teste hidrostático, etc., isso aí está atrasado. Vai chegar um momento em que você não irá conseguir fazer mais aqui, vai ter se esgotado, você podia fazer em paralelo, só vai te sobrar o caminho crítico e vai estar atrasado. Por isso, é, principalmente, obras complexas, interessantes, você, além da curva global, tudo bem, você filtrar as tarefas do caminho crítico e fazer uma curva só do caminho crítico para poder ver. Aqui, nesse caso, você vê que você tem aqui a curva só do caminho crítico e no caminho crítico, jacaré está abrindo a boca. Então, é importante, repito, reitero, principalmente para grandes obras. Uma outra maneira interessante de você trabalhar é, você tem o teu cronograma, que normalmente é sempre gerado no mais cedo, você constrói a curva do mais cedo, aí você joga todas as atividades na data mais tarde e aí você tem um envelope. A sua curva do nivelamento, ela deve estar nesse envelope. Obviamente, tem que estar entre o mais cedo e o mais tarde. Se, ao você fazer o acompanhamento, você se dá conta de que a tua curva do realizado escapou aqui, saiu para fora da limitação da curva mais tarde, ou algo houve. Nós temos um problema, temos que resolvê-lo. Porque, se você ultrapassou a curva do mais tarde, o nome é mais tarde. Isso significa que você vai atrasar o projeto. A menos que... Bom, e aí vem uma frase, o planejador tem que entender de projeto, de obra, e o gerente tem que entender de planejamento. Veja, o planejador tem que entender de projeto. Eu até diria que, aqui no Brasil, a prática que eu tenho é de realmente ver planejadores que entendem de obra. Eventualmente, ele pode não ser o bambambã em civil, ser mais conhecedor de elétrica, de mecânica, de tubulação, ou vice-versa, mas ele entende de obra. E aí, aproveitando para fazer um comentário, aí é uma certa reserva que eu tenho do Primavera, que o projeto, bem ou mal, você consegue, com certa facilidade, instalá-lo no seu computador. Espero que não seja pirata, que eu sempre defendo não usar software pirata, mas, enfim, é viável. O Primavera, ele é para uso corporativo. Raramente, você vai conseguir ter o Primavera na sua máquina. E isso dificulta o seu treinamento, a sua vivência no Primavera. Então, muitas vezes, cria uma interface. Tem um cara que é o bambambã do Primavera, mas, às vezes, não entende tanto de obra. Foi algo que eu vivenciei quando eu estive na refinaria de Passadena. Nós tínhamos uma parada de manutenção e tínhamos também. Estávamos trabalhando, chegamos a demoria, a fábrica de papel que tinha ao lado, onde nós íamos construir as novas unidades e tal, que acabou não indo à frente, mas, enfim. E tinha um cara que era... Mas ele não manjava nada de obra. Ele dependia do input de todo mundo. Então, ficava todo mundo chegando para ele e disse, ah, isso aqui eu terminei, isso aqui concluí, isso aqui faz assim, isso aqui faz daquele jeito e tal. que ele mesmo não entendia. E o cara, o gerente, também tem que entender de planejamento. Significa que necessariamente tem que saber utilizar o prósco, muito menos o primavera, tem que saber olhar e dizer assim, vem cá, mas aqui, se você aumentar o recurso, aqui, se você mudar essa dependência, e tal, poder avaliar em conjunto com o planejador. Bom, então, um tem que entender de uma coisa e de outra também. o Naves War, o Marcos Lênin, o Naves War da Autodesk, o que você acha? Confesso a você que nunca trabalhei com ele. Aliás, na realidade, eu tenho estado um pouco sem mão na massa, no Peru ainda estava, porque no Peru eu tinha o meu computador corporativo, que era um PC, e aí eu conseguia rodar o prósco, conseguia acessar o primavera, em função dos vídeos que eu venho produzindo, eu estou usando mais o Mac, mas o Mac, ainda que você possa usar até o prósco, mas daí é um inferno, você tem que instalar o paralelo, não existe, existe o Office para o Mac, mas não o prósco, para o Mac, daí você tem que instalar o paralelo que simula o ambiente do Windows para você, então confesso que não tenho trabalhado muito. Ainda mais que ele tem integração com o Revit e Ambiente BIM, mas o Project também tem através do Syncros, o Syncros ele faz integração do Project e também do Primavera, dos principais softwares, que é realmente algo nessa terça-feira nós estávamos tendo uma reunião, quer dizer, foi promovida pela Abraplan, possivelmente haja alguns aqui da Abraplan, foi excelente, estava o Mosk, estava eu e mais quatro pessoas respondendo a cerca de 30 perguntas sobre o nível de detalhamento até onde ir, e aí falamos muito da questão do 4D, ou seja, de acompanhar visualmente a montagem associada ao cronograma. O Naves Move diz que o projetista tenha detalhado muito bem cada componente ou fase. Muito bem. Uma coisa que eu quero destacar é o fato de que o cronograma é uma via de mão dupla, hoje, você vê aí o cronograma coloridinho, primavera, então, primavera é um arco-íris de cores, né? Muitas vezes o camarada gera um cronograma tão bonitinho que ele fica até com pena de tirar, bota na parede e tal, e não quer tirar de lá, fica aquele troço lá totalmente obsoleto, porque o cronograma é dinâmico. Então, de nada serve você fazer um cronograma porque nenhum projeto, nenhuma obra vai ocorrer exatamente como previsto inicialmente. Então, não basta você ter o cronograma, você tem que atualizar o cronograma. Então, aqui, por exemplo, suponhamos que no dia 1º de dezembro aqui, eu tivesse lançado um avanço dessas atividades, dessa atividade que está concluída, essa que era para estar mais ou menos pela metade está em cerca de 25%, essa daqui que era já para quase estar concluída está em 50%, então eu tenho que lançar o avanço. Mas, não basta eu lançar o avanço, se essa atividade aqui, por exemplo, era para estar em 50%, está em 25%, se essa atividade era para estar quase concluída e ele está pela metade, obviamente, eu tenho que reprogramar, ou seja, esse tanto que falta, eu tenho que colocar a partir da data de hoje, da data de status. E aí, o que vai acontecer? Veja, você vai deslocar esse cronograma. Então, certamente, esse cronograma, à medida que você vai apropriando e há tarefas que estarão em atraso e você reprograma essa atividade, o que vai acontecer? A data final vai escorregar, ou seja, você vai atrasar o projeto. A menos que, e aí vem aquela questão, isso pode acontecer com aquilo que eu ilustrei, você tinha a curva do mais cedo, a curva do mais tarde, a sua curva, você vinha fazendo acompanhamento, saiu da curva do mais tarde. E aí? Note, tá? Tem jeito. Deixa eu ver aqui, a Thaísi, é possível gerar uma curva de avanço sem os custos das atividades, somente atividade? Sim, sim, é possível. Inclusive, eu até recomendo que sejam curvas diferentes, porque o avanço físico não necessariamente reflete o avanço financeiro, pelo menos ao longo de um determinado período. Vou dar um exemplo. Imagine que numa parada de manutenção, um dos serviços seja você reparar, por exemplo, de 60 metros quadrados de módulos de bandejas. Provavelmente, com a parada de manutenção, e essa é uma quantidade estimada, isso estará com um preço unitário de 60 unidades de 60 metros quadrados. Pode ser que sejam menos, 40, pode ser que sejam mais, mas vai estar com um preço unitário. Bom, para você reparar ou substituir esses 60 metros quadrados de módulos de bandeja, você vai ter que primeiro desmontar esses módulos, remover, vai ter que inspecionar, ver os módulos que podem ser aproveitados, outros não. Você vai reparar e depois você vai montar esses módulos. Lógico que quando você desmonta 60 metros quadrados de módulos no interior de uma torre, obviamente, em termos de avanço físico, você progrediu, mas a desmontagem não te remunera nada. Os metros quadrados só serão remunerados quando? Depois de serem montados esses módulos, seja novos ou reparados. Então, você vê que há momentos em que o custo não acompanha, claro que ao final tem que bater, mas ao longo não acompanha necessariamente. Um outro aspecto que eu gostaria de colocar também é o seguinte, também há algo que conversamos, o Luciano colocou uma coisa, já vou ler e te responder. O que dematemos na segunda feira na Abraplan foi a questão de que pela minha experiência, quão melhor é o software para planejamento, pior ele é para acompanhamento de custos. São normalmente duas coisas que não caminham muito junto. Então, o prósco, por exemplo, o tratamento de custos dele é muito ruim. Primavera também. E, aliás, aproveitando até o ensejo, cuidado para não acompanhar custos no primavera ou no prósco baseado no HH aplicado. Porque o primavera e o prósco seguem o modelo americano e só vai computar como custo o HH efetivamente aplicado. Então, se você tiver uma equipe de seis soldadores para quatro horas sem trabalhar porque estava requerendo ainda um andame ou qualquer coisa, no nosso modelo, nós estamos remunerando esse profissional. Isso é um custo. Mas, o prósco, o primavera e a maior parte do software não considera esse tempo de inatividade como custo. Então, é um detalhe a tomar cuidado. Dentro, Luciano de Paula, dentro dessa linha que o cronograma é dinâmico, a inclusão de março do cronograma não cria um paradoxo com a afirmação de dinamismo no cronograma? Me permita, Luciano, te responder um pouquinho mais à frente porque eu vou falar dos 14 pontos do DCMA que abordam essa questão. Ok? Muito bem. E aí, atrasamos? Se atrasamos, a gente pode tentar acelerar. O que pode ser feito para acelerar? É uma técnica que é chamada fast tracking. Não são todas as atividades que são aceleradas. Por exemplo, em termos de fast tracking, se você precisa de um andando para acessar uma tubulação e soldá-la lá no topo, obviamente não dá para você fazer um fast tracking dessa solda porque ela requer, essa dependência é mandatória, ela requer que o andando esteja montado. Agora, se você tem, por exemplo, projeto básico, aí você vai mandar esse projeto básico para uma empresa para fazer o detalhamento e vai construir, principalmente, os long lead equipments com um largo prazo de entrega, eventualmente, pode ser com parte da documentação você já consiga enviar e a empresa já começar a trabalhar. Então, essa sobreposição aqui é o chamado fast tracking que depois nós vamos voltar a falar um pouco dele, quais são as limitações, cuidados que devem ser tomados. Uma outra técnica de aceleração é o crashing que muita gente diz, ah, é colocar mais recursos. Não, não, não é colocar mais recursos, é acelerar a tarefa. Pode ser através de mais recursos, mas podem ser outras alternativas. Pode ser adotado o estudo, que mais ou menos equivale a aumentar recursos, mas pode ser também, por exemplo, você usar um acelerador de cura para um refratário ou um aquecedor para secar o refratário mais rapidamente, você pode usar um processo semi-automático ou automático de solda em vez de fazer com solda manual. Você pode, por exemplo, eu já fiz isso aí, pegar, se você tiver máquinas de porta, você pode pegar uma torre, dependendo do porte da torre, que você tem limitações de trabalho sobre cabeça, coloca ela no pátio da unidade, na horizontal, e aí as pessoas podem transitar melhor. O mesmo vale para o refratamento de uma chaminé, se você puder eventualmente colocá-la. Então, há coisas que podem ser feitas para acelerar a tarefa. O fato é que sempre que você acelera uma tarefa, seja da maneira que for, isso vai te custar mais. Aí a pergunta que pode vir, vai custar mais necessariamente? Será que eu não consigo achar uma maneira de fazer mais rápido e mais barato? Eu diria, se você encontra lá, você já devia ter proposto isso logo de cara. Acho eu. Então, eu estou entendendo o que você fez, baseado nos parâmetros normais, e aí surgiu uma necessidade de acelerar. Vai te custar mais caro. É importante ter isso em mente, porque existe aqui o chamado custo da aceleração, que é a diferença entre o custo acelerado e o custo normal, vou chamar aqui de delta cifrão, sobre a duração normal menos a duração acelerada, que é menor, ou seja, o delta T. Fazendo essa conta aqui, você vai ter quanto te custa por unidade de tempo, quantas unidades monetárias por dia, por exemplo, te custa a aceleração. É importante você ter essa mensuração do que é o custo de aceleração, porque, obviamente, você vai tentar acelerar aquelas atividades de menor custo de aceleração. Mas, atenção, de nada adianta eu acelerar uma atividade, reduzir o prazo de uma atividade que não esteja no caminho crítico. Está gastando dinheiro à doa, não está no caminho crítico. Então, o roteiro é vamos calcular o custo de aceleração de todas as atividades, acho que foi impossível, atividades que não dá para se acelerar. Vamos identificar o caminho crítico e, ao longo do caminho crítico, vamos acelerar aquela de menor custo de aceleração. Aí, assim, você se vai ver, calma, quando você acelera uma atividade do caminho crítico, você está diminuindo a duração, se diminuiu aquele caminho crítico, que pode ter acontecido, pode ser que o caminho crítico tenha mudado. E aí, você tem, sempre está vendo qual é o novo caminho crítico, opa, agora o caminho crítico é esse. Dá para acelerar? Dá. E qual é que tem menor custo de aceleração? Essa. Legal, confere mais uma vez. Sempre vendo isso aí, porque a cada aceleração você pode estar mudando o caminho crítico. Esse exemplo que eu coloquei aí, e logo no início eu falei que vou disponibilizar o vídeo, mas, sem problema, também disponibilizar esse material, eu só peço que vocês entrem em contato comigo, eu tenho colocado aqui, esse aqui é meu celular, meu WhatsApp, esse aqui é meu e-mail, se você quiser receber o material em PDF, consulte aí, que eu te mando, sem problema, e, by the way, se você quiser que esse tipo de treinamento ou outro treinamento dentro do meu portfólio seja ministrado na sua empresa, ou alguma consultoria, fique à vontade também. A propósito, já fazendo até um comercial, eu dentro de dois dias, provavelmente sexta-feira ou então no começo da próxima semana, eu vou estar divulgando um questionário de avaliação do status da manutenção. a ideia é você responder algumas perguntas e através das respostas ter um diagnóstico preliminar do status da manutenção. Vou ver, se mando para todos aí também. Muito bem, esse quadrozinho aí se reflete nesse diagrama de precedência, onde inicialmente a duração era de 26 dias a um custo de 450 unidades monetárias e você consegue com técnicas de aceleração levá-lo a 18 dias a um custo obviamente maior de 580 unidades monetárias. para acelerar projetos temos o Fast Tracking, temos o Creshing e temos a corrente crítica do Goldratt. O Goldratt, que é o autor do livro A Meta, ele imagina que eu tenha que essa sequência de atividades 24, 20, 24, 16, 12. Vamos assumir que as atividades aqui sejam atividades de mesma cor, sejam que usam o mesmo recurso. Porque se não, inclusive, essa daqui de cima poderia ser feita em menos de 72 dias, porque daria para você antecipar que na verdade está tendo essa defasagem aqui, porque eu uso o mesmo recurso. Então, eu tenho aqui, ele conceitua um pouco diferente, além do caminho crítico, ele conceitua a corrente crítica, essas atividades que chegam aos nós do caminho crítico, e eu tenho aqui 72 dias. O Mr. Ele já, Goldratt, ele parte de alguns princípios audaciosos. Primeiro, ele fala muito da questão da síndrome do estudante, que nada mais é senão há procrastinação, a tendência que temos de jogar tudo um pouco mais à frente. Então, baseado nisso, ele diz assim, vamos alocar todas as atividades mais tarde. Outra coisa que ele fala é da síndrome de Parkinson, que é o seguinte, o trabalho tende a ocupar todo o prazo disponível. já todos nós embutimos quando calculamos as durações com uma certa gordura, uma certa folga, vamos acabar com essa folga. Ele radicaliza. Vamos reduzir todas as durações à metade, com isso, estou descartando qualquer gordura que pudesse haver embutida nos prazos, e aí ele cria o chamado buffer. Ele pega, por exemplo, 12, 10 e 12, que dá 34, ele cria um buffer que é a metade desta duração. A diferença do buffer para a folga é que a folga eventualmente é calculada para cada tarefa. E aqui eu tenho um buffer que atende todas as atividades da sequência, ou seja, é uma folga socializada. com relação ao método da corrente crítica, minha visão pessoal, eu acho que funciona bem em tarefas, digamos assim, soft, soft task, requerem soft skills, porque, por exemplo, quando você está fazendo, rodando uma planta piloto, um engenheiro de processo e tal, quer definir os processos e tal, ele vai querer ter mais um tempinho e se ele tem mais um tempo, ele vai rodar mais uma modelagem, fazer mais uma simulação, ele efetivamente vai tentar gastar o tempo todo. E são tarefas também mais difíceis de você avaliar a duração. Então, aí eu acho que vale a corrente crítica. Nas chamadas atividades hard, que são concretagem, soldagem, montagem, etc., nós já temos parâmetros relativamente bem estabelecidos, sejam parâmetros que vem, a maioria de vocês deve ter nos seus alfarrábios, nos seus arquivos, os prazos da Comissão B, que foi um trabalho feito pela Petrobras na década de 90, se não me engano, houve até colegas de preço envolvidos, estabelece muitas áreas índice de produtividade que até hoje são utilizadas e depois até foram depurados, cada um também atualizou segundo sua própria vivência, mas temos indicadores bastante robustos para nos dar as durações. Então, para as hard testes, eu acho que essas durações não embutem tanto essas folgas, esse fator, essa gordura toda que nas chamadas soft testes colocamos. Então, é o meu comentário aí, depois no final a gente pode discutir esse tema. muito bem, a importância dos cronogramas é tão grande que nos Estados Unidos o Defense Contract Management Agency, que é uma agência reguladora, criou uma lista de 14 itens, que eles chamam de 14 pontos para um bom cronograma, que vamos abordar aqui. Por isso, eu digo, é importante eu divulgar isso para vocês e vocês terem, senão não sabem, por mais que o vídeo possa ser interessante para essa conversação, às vezes você quer ter uma referência e, cadê, deixa eu poder chegar logo nesse slide. Missing logic, todo projeto, a rigor, toda atividade tem que ter uma predecessor ou uma sucessora. No início, tudo bem, não tem antecessora, mas certamente tem sucessora. não pode haver uma tarefa solta. Se tem uma tarefa solta, depois disso, vem isso aqui, aí depois, depois nada. Depois nada, então nada está amarrado a essa tarefa, o que ela está fazendo aí? Certamente alguma coisa está vinculada a ela. Pode haver, por exemplo, uma data, deve iniciar em, ou deve começar depois dele, etc., a chegada de um equipamento do fornecedor. Mas, ainda assim, a chegada deste equipamento depende da fabricação, a fabricação depende do envio da documentação técnica, então, de uma maneira geral, as atividades têm que ter predecessoras ou sucessoras. E o DCNA coloca que, no máximo, 5% não podem ter predecessoras sucessoras. No máximo, 5% podem ser tarefas órfãs. Bom, antigamente, quando a gente fazia tudo na mão, era tudo término no início. Agora, além de término no início, você tem a possibilidade de criar lags, defasagens e uma defasagem negativa. O projeto chama isso do atência ou desse, mas enfim, tá? ou seja, isso aqui seria um fast-track. Só que o que o pessoal do DCMA argumenta é o seguinte, você tem aqui essa atividade que vai começar antes do término dessa aqui, duas semanas, três semanas e tal. Só que pode acontecer dessa atividade aqui ir se prolongando e aí essa atividade pode acabar terminando antes que sua predecessora terminasse. Então, eles são frontalmente contra esses leads, essas latências, essas defasagens negativas. Não significa que você não possa fazer o fast-tracking. Ele aí é radical. não pode ter, segundo os preceitos do DCMA, latência defasagem negativa. Se você quiser criar o fast-tracking, você pega essa atividade aqui que você está querendo sobrepor a essa, divida em atividades menores e aí sim, essa atividade daqui virá a partir de uma primeira fase aqui, digamos, especificação do material, depois vem os desenhos, etc., alguma coisa assim. Ou seja, em vez de criar uma defasagem negativa, recomendo eles que se particione essa atividade em atividades menores. E aí ele diz, zero mesmo, não pode, não aceita. Bom, os leves são interessantes. Por exemplo, você terminou de concretar, você não pode pegar e começar a mexer naquela parede que foi refratada, logo que acabou de refratar, você tem que aguardar a cura do concreto. Então, você pode dizer, só vamos poder começar a mexer nessa parede 24, 48 horas depois, aí você cria um leque. Porém, o excesso de leques pode também prejudicar o caminho crítico, ou seja, pode tirar o foco do caminho crítico. E isso eu já vi acontecer lá no Peru, onde eu mencionei que o pessoal não tinha aquele mesmo engajamento, aquela mesma prática e tal. aí pega uma empreiteira experiente, o cara pega, bota um lequezinho aqui e não, algum motivo cria esse aqui e você note que isso aí, aqui é uma coisa bem evidente, nós estamos falando aqui de cronograma de milhares de atividades. Então, aqui, o que era caminho crítico, quando você cria esse leque, deixa de ser o caminho crítico. Então, tem que tomar cuidado, porque os leques podem adulterar o caminho crítico. Por isso, o DCMA limita os leques ao máximo de 5% do total de duas horas. Outro ponto são os tipos de relações. Conforme eu falei, quando a gente fazia no papelzinho e tal, só tinha termo em início, terminou um começa o outro. Agora, além das questões das defasagens, leques, ligues, elas podem ser termo-início, início-term, início-início, termo-termo. Então, você, essa aqui é o normal, terminou uma, começa a outra. Você pode colocar, por exemplo, começando juntas, por exemplo, perdão. Você pode colocar, por exemplo, a demolição do refratário no interior de uma caldeira, de um forno, começa em paralelo com a remoção do refratário. não tem sentido você deixar uma montoeira, até porque o volume ocupado depois que você quebra é muito maior, pode depois começar a remover, pode começar junto. Tem outras que são vinculadas ao término. Por exemplo, a sondagem de skin points, por exemplo, que são termopáreos de superfície nos tubos de um forno, skin points são delicados. Então, não é bom você pegar, ainda que tivesse liberado logo no início do serviço no forno, logo de cara isso é um dano que ainda vai ter montador de andame dando porrada para lá e para cá com os tubos de andame, pode danificar. Então, aí é interessante você vincular a saldo dos skin points já com as últimas atividades. E tem até o start finish, ou seja, a tarefa só pode começar quando a outra termina. Essa daí é a mais complicadinha de você entender e essa daí o DCMA coloca sérias restrições. Para entender isso aí, um exemplo clássico é o seguinte, substituição de um fornecedor. Você tem um fornecedor, você vai trocar, vai vir um outro fornecedor. Então, você, mas você termina o início, terminou esse, começa o outro. Não. Terminou esse, daí encerrou esse contrato. Dá um problema qualquer com esse aqui, ou não teve tempo de se mobilizar, caiu alguma exigência legal, não conseguiu se implementar, tudo vai ficar num buraco, num vácuo sem fornecedor. Ou seja, você tem que manter esse fornecedor aqui para só terminar quando esse outro aqui tiver começado. Então, é um pouco diferente do término disso. Bom, então, o DCMA faz sérias restrições a esse último que eu lhes comentei agora e ele preconiza que a maioria deve ser do tipo tradicional, feijão com arroz, término início. No máximo, 10% ser start, start ou finish, finish. Hard constraints, datas fixas. E aí, entra aquilo que eu falei para o Luciano, né? Você, quer dizer, os softwares permitem que você amarre tarefas e até criem marcos, tarefas, por exemplo, de duração nula, que dê uma data, uma referência. Só que, muitas vezes, quando a gente cria um marco, a gente coloca um marco, uma tarefa, tarefa também pode ser amarrada assim, tem que começar no dia tal, tem que terminar no dia tal. Então, o que ele sugere é que, ao invés de ser tão assertivo, tem que ser no dia tal, coloca, start no ELD, não comece antes de, ou não termine depois de, que dá um pouco mais de flexibilidade. Ainda assim, o DCMA recomenda que isso seja limitado a 5% do total de atividade. Folgas exageradas. Também, ele estipula que não deve haver folgas muito grandes. e o que ele coloca como limite e atenção, porque o DCMA olha para grandes projetos, construção e montagem, ele diz que as folgas devem ser inferiores a dois meses, que ele trata com 44 dias úteis. Apenas 5% das atividades poderiam eventualmente ter folgas maiores. Note que, a gente não pode tomar, isso é o pé da letra. claro que isso não se ocupa, não se aplica a um projeto mais curto. Uma parada de manutenção, parada é 30 dias. Porra, tu vai ter uma folga de 44 dias úteis? Claro que não. Projetos TI que também são mais curtos. Mas, ainda que ele não especifique, fica aí o alerta para nós que a gente deve evitar folgas exageradas. Folgas negativas. folga negativa? É, a folga negativa acontece, na realidade, quando você não atualiza o teu cronograma. Você não reprograma as atividades, porque, quando você reprograma, a tua data de término escorrega. E aí, você vai ter que fazer alguma coisa. Mas, antes disso aí, pode ser que, por exemplo, você tenha o término do teu projeto estava para o dia 31 de agosto e, pelas durações aí que você está vendo, o término foi para o dia 15 de setembro. Então, você está tendo uma folga negativa de 15 dias. Se você reprogramar as atividades, o novo prazo de término vai ser 15 de setembro. Então, essa folga negativa que corresponde a um atraso no projeto, não pode haver. E, para isso aí, você tem que utilizar técnicas de aceleração, tais como as que eu mencionei. O fast-tracking, o crashing, o método da corrente crítica. Ok? Também, prazos muito grandes. Mais uma vez, me remeto à nossa reunião, o nosso webinar da segunda-feira, da Abraplan, onde justamente debatimos isso aí. Até que ponto deve-se detalhar. não tem sentido você ter uma enorme barra. É muito simplista. Então, o DCMA também diz que a duração não pode ser superior da tarefa, como da folga, da tarefa também não pode ser superior a dois meses ou 44 dias úteis. E 5% apenas podem incorrer nisso aí. Mais uma vez, isso não se aplica a projetos mais curtos, como parados de manutenção, projetos de TI. Então, olha aqui o Renan, no caso de latência e montagem de dispositivos, próximo a finalizar usinância, tem condição de... você já tem condição de iniciar a próxima tarefa. Nesse caso, o que seria melhor para representar sem latência? Bom, eventualmente, você pode pegar a atividade, digamos assim, que você está preparando a ferramenta e que tem 12 horas e você, digamos assim, entende que as duas horas finais são só de ajuste e calibração, você poderia fazer o que o DCMA recomenda, montagem da ferramenta 10 horas e 2 horas o ajuste. E aí, você já poderia começar a tarefa subsequente a partir da montagem do instrumento. você já prepara tudo e depois que tiver a ferramenta calibrada, você utiliza. Entendo que foi mais ou menos isso que você perguntou, para evitar essa latência negativa que o DCMA não recomenda. Se não for esse o caso, a gente conversa aí depois, ok? Isso, isso, perfeito. Datas inválidas, que vai na mesma linha da questão da folga negativa. Isso ocorre durante a execução, não no planejamento. Nós hoje estamos no dia 15 de julho. Não faz sentido você ter um cronograma com atividade que ainda não começou e que ela está com a data de início de 10 de julho. Opa, peraí, pô. Então, você tem que reprogramar essa atividade. Eventualmente, pode ser que a folga dela absorva esse delay, pode ser que não e aí você vai ter que acelerar. E aí o DCMA, porque nenhuma atividade pode ter uma data inválida, ou seja, tudo tem que ser registrado, o avanço, e reprogramado conforme o remanescente dos cílios. Ok? Outra coisa, muitas vezes nós vemos cronogramas apenas com prazos. Não vai ficar. Você disse que isso aí dura cinco dias. Qual é? Bola de cristal, oráculo, adivinhou? Você não sabe quantos recursos vão colocar. Também, essa foi uma briga muito grande lá no Peru, porque a Técnicas Reunidas que trabalhava lá e a Cobra também, as duas espanholas, eu menciono isso até porque é uma dificuldade até cultural, o peruano foi colonizado pelo espanhol e a colonização espanhola lá foi muito mais agressiva que a nossa colonização portuguesa. Então, tem um certo ranço, certa discordância, submissão também. E os caras dizem, não, não, o prazo é esse porque eu subcontrato tudo e é esse o prazo que eu vou comprar da minha subcontratada. Peraí, eu tenho que ter saber quantos recursos dão para poder, poder monitorar e ver. Não, você está atrasando porque essa tarefa exigia 20 soldadores e você está com 10. Algumas atividades podem não conter recursos, está pouca. Prazo para cotação de um projeto, prazo para a apresentação de recursos, para o ter licençamento ambiental, pode, mas poucas. Ok? Então, tem que ser resource loader. tarefas atrasadas. É claro que, no melhor dos mundos, não haverá tarefas atrasadas, mas, eventualmente, algumas atrasam. E ele estipula, não mais do que 5% das atividades podem estar atrasadas. Na data de hoje, era para estar concluída 100 atividades, no máximo, 5 delas podem não estar concluídas. É também um ponto que ele fez. E tem uma avaliação quantitativa que vem logo a seguir. Teste do caminho crítico. Quando a gente fala de cronograma pequenininho, quando o caminho crítico salta aos olhos, você está falando de um cronograma com milhares, dezenas de milhares de atividades, nós sabemos que isso acontece. Muitas vezes, você não tem esse caminho crítico tão claro, tão visível. Às vezes, o caminho crítico fica meio oculto, meio metamorfoseado. Então, o teste do caminho crítico é o seguinte. Qual é o caminho crítico? Esse aqui? Eu vou pegar uma atividade aqui do início e vou aumentá-la em, por exemplo, 500 dias. Um aumento considerável. Se o caminho crítico estiver corretamente construído, a data final tem que postergar 500 dias. Se não houver essa correspondência entre o delay que você faz no início e o delay que ocorre no final, em algum lugar deste caminho, algo move e exige que passamos um acompanhamento do caminho crítico, descoberta lógica, etc. Aqui, o Critical Path Length Index, que é aquela questão do atraso, mas aqui numa avaliação quantitativa. Você tem a linha de base, tem o projeto que levaria, vamos dizer, dois anos, 730 dias. Você pode estar no prazo, você pode estar um pouco antecipado, se os deuses estiverem de bom humor, você pode estar apontando para realizar a obra em 700 dias. Mas, muito provavelmente, você está tendo algum atraso. E aí, como é que é construído esse CPLI, Critical Path Length Index? Você vai pegar o caminho crítico, a duração mesmo, mais a folga e aí nota o seguinte, se você tiver antecipado, vamos falar por exemplo, 730 dias, era duração, doutor, linha de base. você está adiantado 30 dias, então a folga é positiva. Então, você vai ter 730, mais 30, aqui, caminho crítico na linha de base, mais a folga, sobre o caminho crítico. Então, vai ter 760 dividido por 730. Por outro lado, se você está com a tua linha de base, apontando 730 dias, mas você está vislumbrando que a tua data foi para 750 dias, a tua folga aí é negativa, você está com um atraso de 20 dias. Então, na verdade, você teria o quê? 730, mais a folga total, porque nesse caso é negativo, ou seja, menos 2710, dividido pela duração do caminho crítico da linha de base, que era 730. Vai dar um número o quê? Menor do que 1. Então, se o CPL ia, aqui por exemplo, aqui vemos, o que estava em vermelho era a duração do caminho crítico da linha de base. 7 mais 5, mais 3, mais 9, mais 3, mais 5, mais 7, total 39. Só que as coisas foram acontecendo. F27 levou 9, F5 levou 7, F3 levou 5, nós estamos aqui. Neste momento, isso aqui já está incorrendo aqui uma folga negativa de 6 dias, ou seja, um atraso de 6 dias. Então, você vai calcular os 39, que é a duração original, menos 6, que é o atraso, sobre 39, dá 84%. Então, é uma maneira de aferir e ele, o DCMA, diz o seguinte, tá? Obviamente, o ideal é ser maior do que 1. Se for menor do que 1, estamos atrasados. E ele não deve ser menor do que 95%. Trocando em miúdos, o que ele diz é o seguinte, se o teu atraso for maior do que 5%, ferrou, dançou. É o que, tá? Ele preconiza o DCMA. Ok? E o 14º item, que é parecido, é o Baseline Execution Index, que só não entra com as durações, entra com a quantidade, tá? Hoje, por exemplo, nós deveríamos ter concluído 100 atividades, mas concluímos 105. Opa! Então, executamos mais atividades do que previa a nossa linha de base. Beleza? Ou, pode ser o contrário. era para termos 100 concluídas e só concluímos 80. Então, temos aí um bem de 80%. Mais uma vez, o DCMA diz que esse índice deve ser superior a 5%. Ou seja, esse atraso não deve ser superior a 5%. A quantidade de tarefas não concluídas. Então, tanto em prazo como em termos de quantidade, o limite que ele coloca é de 5%. Perfeito? Essas foram as 14. Estão lá e tal. Eu tenho algumas que eu preconizo na minha vivência. Cerca de 35 anos trabalhando nisso aí. Definição das tarefas. Procurizar descrições curtas, verbo mais substantivo, refratar o forno, soldar a tubulação da serpentina. Agora, de maneira que fique claro qual é a atividade e qual é o entregável que você espere. Evitar abreviações. Na Petrobras a gente tem muitas abreviações e tal. Evitar. Às vezes, nós temos que detalhar mais a tarefa. Por exemplo, refratar o forno, a caldeira. Cuidado, deve utilizar o concreto, resco, não sei das quantas, que é anti-erosivo, para fixação dos grampos, utilizar a norma tal, peraí, peraí. Porém, não faça isso na descrição, senão você vai ficar com calhamaço desse tamanho de descrição. O ideal, você tem câmbio para detalhamento. E aí, você coloca o detalhamento no relatório de programação que você pode configurar até o bel prazer. Você tem como colocar o detalhe da tarefa. Não use tarefas recorrentes. Tipo assim, você está fazendo cronograma e toda sexta-feira tem a reunião de coordenção. Isso dá para botar no cronograma de obra. Você bota no Outlook, bota no Agenda do Google, em qualquer lugar. Anota na sua agenda, mas não no cronograma. Ok? Todas as atividades, isso aí eu estou repetindo, de certa forma, algo que foi colocado nos 14 pontos, todas elas devem ter dependências. Beleza, tá? Agora, também não adianta você colocar trocetas de dependência. Muitas vezes, quando você criou uma dependência de uma atividade para outra, automaticamente, uma sequência de outras atividades fica também amarrada. Então, é desnecessário, só cria complicações para a tua análise do cronograma, você criar dependências supérfluas, redundantes. para isso, existe a chamada densidade lógica, que é o número de interdependência sobre o número de tarefas, que não deve ultrapassar a três. Se eu tenho cem tarefas, o número de dependência entre elas não deve, todas elas, na minha rede, não deve ultrapassar de três elas. Ok? E só a tarefa inicial não tem predecessora e só a tarefa final não tem sucessora. Mas, então, pelo MEI, meio mal, alguma coisa elas vão sempre depender, mesmo que elas tenham uma data fixada. Um mal hábito que nós temos muitas vezes, afoitos que somos, abre o Primavera, abre o Proso, faz isso, fazer aquilo, não vai durar tanto tempo, não sei o que, cria as dependências, aí depois, e agora vamos criar o calendário. Note que você pode criar o calendário do projeto, como um todo, vale para tudo, você pode criar calendários para os recursos, os soldadores trabalham 24 horas por dia, pedreiros só trabalham 12 horas por dia, sei lá. Ou, por exemplo, tem determinadas tarefas que tem um regime especial, uma tarefa de cura de refratário, não adianta você fazer e 12 horas por dia cura, é uma tarefa que me interrumpa, tem que ser 24 barra 7, 24 horas por dia e sete horas na semana. O que acontece é que se você colocar, por exemplo, atividades, está botando, e o teu cronograma, por exemplo, no Proso, entender, por exemplo, que um dia são oito horas, você colocou lá um dia, não porque você está imaginando que são oito horas, é um dia, uma jornada, mas quando você ajusta o teu cronograma e diz, por exemplo, que o teu dia de trabalho vão ser doze horas, aquele dia lá que ele tinha entendido como sendo um dia de oito horas, ele passa ali, bom, são oito em doze, então já passa-se 0,67 dias, acredito que muitos de vocês já devem ter passado por isso aí, né, você configura depois e, putz, deu o maior carnaval lá, com as durações esdrúxulas, esquisitas, então, primeiro, cria os calendários, minha obra vai ter o calendário tal, pode ser até 24,7, mas tenho atividades que vão trabalhar de 7 às 19, outras, gamografia, por exemplo, vai trabalhar de 4 às 7 da manhã, você cria os diferentes calendários. Outra coisa também, é uma boa prática, quais são os recursos, eletricista, caldeireiro, soldador, cria a tabela antes. Eu já uma vez dei uma consultoria numa empresa, era uma manutenção de uma subestação e eles não estavam conseguindo dimensionar a quantidade de soldador, de soldador, não, perdão, de eletricistas, por quê? Porque ele botava na atividade, ação 2, é L, é L, ia sair, no dia seguinte ia voltar, ia continuar, ah, é 4 é LET, porra, para o pro, de primavera, precisa lá o que for, ele vai entender, ele criou mais um recurso, é L, é LET, é LET ponto, é diferente, então, é bom, primeiro cadastro todos os recursos, para você ter o nome dele e associar sempre o recurso corretamente, tá? Então, você não vai ter soldador e sold, vai ter sempre o mesmo recurso, ok? são coisas simples, né? Mas que são boas práticas para você ter antes de você sentar e começar a digitar. Prudência nas estimativas, não force a barra para obter um prazo se você sabe que aquilo não vai ser viável, calcule os prazos de acordo com os prazos disponíveis e note que o passado não garante o futuro. A produtividade de uma tarefa numa determinada obra pode não se repetir, circunstâncias podem ser outras, as pessoas podem ser diferentes, etc. E aí, para você definir os prazos, é importante, por mais que você tenha experiência, envolve o pessoal de supervisão e de execução. Por quê? Você chega para ele e diz assim, olha, essa atividade aqui, eu estava imaginando ser feita em três dias, será que dava para reduzir para dois dias? Não, não dá. Ou então, olha, dá, desde que você me dê os seguintes apoios e tal, daí você vai configurar o seu cronograma de maneira que aquele cara possa executar. Então, além de você obter dados mais realistas, você tem o comprometimento do executante. Todos nós já ouvimos papel aceita tudo, no caso do papel que ele quer se referir, é o cronograma, é o computador, aceita tudo. O papel é que está certo. Se você quiser montar um forno em um dia, você bota. Agora, fazer aqui é outro. Então, é importante você realizar para chamar os caras para que o cara não possa vir com esse calor. Ah, tu botou, não, mas conversando, você disse que seria possível. Correto? Correto? E outra coisa que eu deixei para o final. Quando você vai montar um cronograma, vai colocar os prazos, não que você vai, vou dar um exemplo, soldar uma tubulação de aço de carbono de oito polegadas, queda do parêntico. Eu vou chamar o Miguel, que é um mestre de solda, veio da ferramenta, já fez isso aí milhares de vezes. Você pergunta para ele, assim, quanto tempo leva isso aí? O cara vai dizer, seis horas. Por que ele vai dizer seis horas? Porque ele já fez isso milhares de vezes, geralmente dá seis horas. Ou seja, o Miguel, pela experiência dele, ele te responde com aquilo que na estatística nós chamamos de moda. É o valor mais comum, por isso que a moda é a roupa mais comum. aí o pessoal que criou o diagrama perto e tal, criou aquele conceito do tempo esperado. Considera. Qual é o tempo mais último? Miguel, na melhor das hipóteses, olha, se tudo correr em menos de quatro horas não dá para fazer. Beleza. E na pior das hipóteses, qual é o tempo mais pessimista? É gozado, o americano gosta das coisas muito bem definidas. Eles dizem, the worst time to perform except the acts of God, except os actos de Deus. Ou seja, tirando furacão, tempestade, Covid, etc., o pior prazo é esse aí, o prazo pessimista. E aí, eles trabalham com o tempo esperado que é o A mais 4N mais B sobre 6, uma média ponderada que corresponde aproximadamente a mediana. O que é a mediana de uma distribuição? Se você tem nove pessoas em uma fila, a quinta pessoa é a mediana, tem quatro atrás e quatro na frente. Recentemente, no dia 2 de julho, eu sei que é a véspera da aniversão da minha filha, o dia 2 de julho, eu sei que é a mediana do ano, usando o nome de sexto, que tem 184 dias antes, 184 dias depois, 182, desculpe, antes e depois, e ele está certinho no meio. Então, a mediana corresponde ao P50. Só que, os prazos determinísticos, usualmente, têm apenas 5% de probabilidade de serem atingidas. Mesmo quando você usa o P50, o P50, você está calculando para cada atividade. Na rede toda, vai acontecer isso que você está vendo aqui, esse diagrama aqui é real, está bem pequenininho aqui. O prazo determinístico era 17 de outubro, muito bem, porém, está aqui destacado, a probabilidade disso aqui ocorrer, esse aí foi um monte de calo real, é menor do que 1%. Por que isso aí? Sim, eu não tenho essa transparência, mas imagina o seguinte, você tem 5 atividades cuja duração é de 5 dias, o P90 de cada uma delas é de 5 dias. bom, né? 90% de chance. Mas se você tem uma atividade independente das 5, não adianta nada 4 delas serem executadas em 5 dias e a 5 escorregar, que ela depende de todas elas. Então, como já aprendimos no vestibular, na faculdade, eventos unidos pela palavra E, as probabilidades têm que ser multiplicadas. Você tem um evento que depende da A, E, da B, E, da C, E, da E, E, da D, da E. Ainda que cada um deles tenha um P90, formado da 90% de 65 dias, quando você multiplica 90% 5 vezes, 0,95, dá 0,59. E quando você tem um diagrama com milhares de atividades, essas coisas estão ocorrendo a todo instante. então, é fundamental você utilizar o Monte Carlo. Primavera, Projo, todos os softwares têm ou embutidos em si, ou tem aqueles chamados add-ons, que você pode importar, alguns custam caro, você pode importar, mas diga lá para o teu gerente, diga lá para o teu cliente. é importante você fazer o Monte Carlo para você ter realmente mais assertividade no prazo que você coloca. Ok? Então, esse aí era o recado final. Estou acompanhando aqui, quando eu olhar esse meio de banda para ver, já são 9h20, está previsto para ir até 9h30. a gente tem aqui uns 10 minutos ou um pouquinho mais para bater um papo, para vocês colocarem as perguntas, queria saber se atendeu as expectativas, se fez sentido para você esses pontos elencados, aguardando vocês. E, se quiserem abrir o microfone, fique à vontade. Agora sim, pode entrar a voz de criança, a voz de cachorro, não sei se estão ouvindo aqui, tem um raio do cachorro latim, não é meu, tem um cachorrinho que de vez em quando entra aqui latim, mas dessa vez não é ela. Ricardo Santos, obrigado, parabéns pela palestra, excelente, muito obrigado, Ricardo. Eu pretendo continuar dando essas palestras aí, aproveitando essa pandemia, a gente vai fazendo o network, vai se ajudando aí. Quer mais dúvidas? Marcelo Bueno, acima das expectativas, que bom. fico feliz. Marcos Lemes também. Não esqueçam, eu tenho a relação dos e-mails, mas eu não sei se o Simpla me libera a relação dos participantes. Se tiver liberado um e-mail dos participantes, eu já pego e já mando esse material para todo mundo. de qualquer maneira, os participantes é que recebem o certificado e vocês poderão dar a entrada lá. Hugo, obrigado. peraí, 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 não vou esquecer, não, peraí, vamos lá. A Thaís agradeceu, Fernando também, obrigado. A Meira História, que é minha esposa, que é minha assistente, fica de volta e meia, ela chega na porta, me ajuda muito, obrigado. Aí manda o coraçãozinho. Muito obrigado, parabéns, pela excelência de palestra, obrigado, Mário, Daniela, palestra incrível, valeu, Daniela. Hugo, muito boa palestra, obrigado, não houve dúvidas. O André, parabéns, o Afonso, meu amigo, uma consideração, qual a sua percepção sobre os países da América Latina quanto a capacidade de planejamento de projetos parados e industriais? Bom, em termos de América Latina, o que eu conheço melhor é Brasil, Peru e México. Já ministrei alguns cursos no México. Eu diria que o Brasil está à frente, porque, quer queira, quer não, nós tivemos muitos projetos e a prática do planejador vem trabalhando, vem desenvolver, fazer projeto, aterrar, corrigir e tal. Então, como nós tivemos muitos projetos, eu vejo, no Peru, por exemplo, no México nem tanto. O México, a Pemex, era uma indústria também bastante desenvolvida, já ministrei alguns cursos na Pemex, lá em Pilihermosa, Tabasco, no sul do México. Pessoal de bom nível, mas eu entendo que o pessoal do Brasil ainda é melhor. Com relação ao pessoal do Peru, realmente, não estou falando em geral. Obviamente, na Deloitte, nós tínhamos alguns colegas que eram peruanos, mas que se juntaram a nós. Tínhamos, inclusive, o presidente da ACE do Peru, que é um rapaz extremamente intersável, inteligente, muito bom. A Argentina também tem a percepção que esteja bom pelos amigos argentinos que eu conheço, mas o Brasil está bem. O Brasil está bem. O Antônio Berardi me passou aqui o e-mail. Bom, eu espero, quando eu fechar, eu conseguir salvar esse chat. Normalmente, eu consigo, daí eu terei. mas, de qualquer maneira, se for o caso, você me manda o e-mail, está aqui, estou na arroba terra ponto com ponto BR. O Márcio, eu tenho uma dúvida, o senhor é com o VS que tem diversos, tipo 40, 50, 60. Muito bem. Quando utiliza cada uma dessas? Perfeito. Quando você constrói uma rede de precedências, e aí as coisas estão muito vinculadas, num projeto, numa parada e tal, você só vai poder soldar aqui, depois montando a minha missa, se não vai poder soldar depois do Vizel, se não vai poder testar depois do Vizel. Bom, mas tem certo. Serviço, por exemplo, tubulação. Vamos pegar uma parada de manutenção, Márcio. Numa tubulação, numa tubulação, num serviço de tubulação, você tem troca de trechos, troca de juntas, reengachetamento de válvula, calibração de esporte mola, calibração de PSVs, etc, etc, etc. Qual é a dependência entre eles? Para eu calibrar esse suporte mola, eu dependo daquela PSV? Não, na realidade não, você dá uma lista de atividades. E aí, que entra aquela questão que eu falei no nivelamento, você pode atribuir prioridades diferentes. Por exemplo, eu na partida vou precisar de gás para acender os pilotos do forno para começar a fazer a secagem, eu preciso de vapor para começar a fazer soprassos de linhas, então essas e essas linhas são prioridades, eu posso dar prioridade. E aí, eu consigo fazer, mas são itens que não têm uma dependência entre si. Você sabe que no instante zero você está com 0%, no termo você tem que estar em 100%. Mas você sabe também que não é uma reta que representa isso, é uma curva S. Então, você tem uma curva S quando você não consegue tirá-la de um diagrama de precedência refletindo um cronograma, você constrói uma curva S. No caso da tubulação, por exemplo, você constrói uma curva S, há modelos para isso aí, a 50%. Já, por exemplo, para serviços de pintura e isolamento, já seria uma curva a 60%, até a dois terços, 67%. Por quê? Porque ainda você tem diversas coisas que podem ser pintadas, normalmente é uma curva que começa devagar, só no final você consegue avançar um pouco mais. Já, a parte civil já é o contrário. Civil você consegue antecipar muita coisa. Então, quando você usa uma curva padrão, ou seja, que não é tirada do diagrama de precedência e do cronograma para serviço de civil, você deveria usar uma 33%, uma 40%, para a tubulação, uma 50%, para a atividade, por exemplo, que ficou mais para o final de pintura e isolamento, uma 60%, 27%. Ok? Estou vendo aqui o e-mail, mais uma vez, se eu consigo salvar, já mando, mas se não, você fica de olho aí, qualquer coisa me sinaliza aí. o Wellington aí, a importância do cronograma é fidedigno, é isso aí, tá? Excelente palestra, Marcelo, obrigado. Marcelo Stelett, também, com relação às precedentes, por experiência e testes reais, por engajamento e acompanhamento e ombro, priorizo sempre finish start ou finish finish, nunca uso SS, precisa usar constrência aplicável a usar, pois se não, gera caminho crítico. tudo bem, o que ele recomenda não usar é aquelas start finish, mas também não usar demasiadamente as restrições, as constrências. Em termos, tem site, parece que a veiculação é baseada no Facebook, seria interessante se veicular através do site, né? boa ideia, mas eu estou sempre em contato com o Moretti, tal, inclusive tem um grupo do WhatsApp, do Zap e do Telegram e eu divulguei essa palestra nos dois. Rodolfo, existe uma métrica ideal para definir avanço físico, HH, importância, peso? Ah, é. Luciano, boa pergunta. Existe um equívoco grande que é você fazer o avanço por HH. Na realidade, é uma falácia, porque, por exemplo, se você, para uma determinada atividade, previa 16 ou meia hora, vamos mais lá, 4 caldeireiros 4 horas, tá? 16 HH. E aí, de repente, você teve que usar 8 caldeireiros durante 6 horas, tá 48 HH, mas não quer dizer que você tenha avançado o dobro, pelo contrário, você avançou, tá? O mesmo, só que consumindo mais recursos. Então, quando você usa HH, você acaba construindo uma curva de consumo de HH, que é o contrário da curva de avanço, contrário, entre aspas, né? Não tem o mesmo entendimento da curva de avanço. Curva de avanço é curva de progresso, e a curva de HH é uma curva de consumo de HH. O que você pode fazer é, na sua baseline, você vê quantos HH foram atribuídos a cada tarefa, e aí você vê, bom, e essa tarefa aqui, no meu baseline, corresponde a 1% da minha obra. Então, quando ela tiver concluída, eu vou avançar 1%. Independente se eu usei 16 HH, 32 HH, ou 8 HH. Ok? Então, e aí, eventualmente, você pode ter também, você pode ter pesos percentuais, você pode fazer acompanhamento, método de tubo, etc., para ver. Essa atribuidade aqui correspondia, por exemplo, a montagem de 4 toneladas de estrutura. Montei 2 toneladas ou 2,50%, a grosso modo. Agora, a questão do desembolso, conforme mencionei atrás, uma coisa é a grana, outra coisa é o avanço físico. Então, por isso que eu consigo colocar a curva de avanço físico, porque, conforme aquele exemplo que eu dei, do, essa que eu falei agora da estrutura, da montagem de estrutura, uma estrutura lá do pipe rack que é 4 toneladas, você só vai receber quando tiver terminado. Eu montei 2 toneladas, em termos de avanço físico, você avança metade, mas em termos de grana, não. Marcos Neme, sou da Civil, me ajudou bastante na explicação da curva, que bom, fico feliz. Daniela também, mandando e-mail. Bom, eu acho que teve uma hora que eu cheguei a ver aqui, tínhamos 44, tínhamos 200 e poucos inscritos, mas o percentual, normalmente, em torno de 25% mesmo, principalmente, porque no início a gente ainda tinha um percentual maior de adesão, mas com a duração dessa pandemia, ninguém está aguentando mais lá. Eu fico muito feliz de vocês terem estado aqui, fico feliz de ter correspondido a expectativa de vocês e fiquem atentos aí, porque na medida em que vocês se cadastraram, todos os novos webinars que eu fizer pela Simpla, eu tenho como enviar vocês contos. Valeu, gente? Algo mais? Alguma pergunta? Rogério, fantástico, parabéns, muito obrigado pelo compartilhamento, isso é bom, é muito bom compartilhar. Obrigado, até a próxima. Então, gente, valeu, então, vou interromper aqui, torcendo aqui, cruzando os dedos para que a gravação tenha dado certo, botei para gravar logo no início. Erval, obrigado. Taíse, ok. Gente, uma boa noite a todos aí, vou ver como é que eu saio daqui, toda vez eu me esqueço. Encerrar a reunião. Um abraço! Tchau, tchau. Obrigado.